Olha o biquíni que essa beat põe, eu vou gastar todos meus bitcoins Com ela, mais gostosa da favela, quando passa na viela, faz de passarela Ao seu lado eu tô vivendo um sonho, sempre que vem uma lota E a mãozola, é a mãozola E aí Zona Leste, vamos gritar bem alto, certo? Literatura, nossa arma, poeta não, traficante, o que vocês querem ver? Sangue! Onde é que tira a mercadoria do ambulante, o que vocês querem ver? Sangue! Sangue! Uou! 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 Isso é leste, caralho! Isso é leste, caralho! Uou! 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 Aí, falsei que você tá no beat, só que MC aqui na frente, que testa o limite É o Dereck, cê sabe, eu mando a punchline, só que antes da vibe, eu mesmo fiz a vibe Com a feche presente, eu tô presente, cê vai virar presunto na minha frente Um indigente vira difunto, e no final da batalha só gobe o coveiro, grita tamo junto Ei Dereck, eu mando minha trick, hoje eu tô no trap, fazendo uma trip, deixando sua mente Numa bad trip, e num para beat, batendo no bad beat Uou! 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 Uou de cemitério, mas esse MC eu levei para o necrotério, mas eu percebi que eu sou interessante, de necrotério e necrotério eu matei o itinerante, eu sei que eu sou um MC de nível, eu vou matar esse cara que é de forma previsível, já que eu faço verso, a minha rima não é parabélica, ela é mistérica, é poética, não se incendeu, ela é de uma forma eclética, se acendeu no céu para dar nota de forma poética. Eu metrifiquei esse cara aqui, vou petrificar aqui em cima da batida, cê olhou na minha retina, virei medusa e cê virou resina. Ae, vamos pra votação, rapido e rosseiro na forma que eu conheci seu, atenção a votação, barulho para as rimas de Gomes, é o Dereck, é o Dereck, é o Dereck 1 a 0 tudo que vai, volta. A mão pra cima, gira o zonalex! Ai caralho! O DJ Pau tá amassando! Você é louco! E aí, ei, 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 eternizando o sabotage, o sistema eu vou sabotar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? de avisar que encontrei meu bom lugar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Mata ele, cara! Eu aprendi que no fundo das estrelas vai ter que apesar a paisagem Eu entendi que eu sou um MC que tá aqui e não tá só de viagem Mas tudo bem, eu faço o verso valem, isso daqui não é uma miragem Eu aprendi com o sabotagem, a escapada, a autossabotagem Eu entendi que eu sou um MC constante, amo tudo de forma interessante Lembra que eu falei que eu matava MC, eu sou o tipo crônus, é de forma itinerante Mas eu que montei o meu próprio itinerário, é o que eu fui o aquário É o que eu fui o peixe mais lendário, você não entendeu porque você é otário Sou itinerante porque eu tô fora do horário Eu percebi que eu faço o verso lógico, vamos ver se é pródigo Eu percebi que eu tô fora do horário, se já crônus ou caras eu não fico preso em relógio Eita porra Ei, você é o peixe legendário nessa função Só que eu tive que mudar minha escalação Retroca trutão, eu também não mudo no tempo Mas meu trampo constrói outra constelação Eu fiz um rap correndo em cada canto É itinerante, hoje eu no trampo Eu tô no trampo fazendo isso selentário O meu rap não é legendado Tem vários MC que querem crônus Outros tão se sabotando, mas hoje eu faço só aqui Vários mano tão se sabotando Se eu não me sabotasse, meu parceiro Eu nem mais tava aqui Porque quando eu me saboto, eu boto meu foco Eu não tô ligando com flash nenhuma foto Vários MC quer tá no flash Não é que tá no deck Longe do cemitério e bem no foco Vários mano quer falar de trampo Mas tá tudo bem na batida Eu sempre tô me sabotando Não aprendi a livrar disso Mas quando eu quero morrer, aí que eu boto vida Terceiro! 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 É o que irmão? O parque Você começa, ok Aí, dois MCs versus Dereck E o Dereck começa Dereck começa? É isso mesmo Terceiro round Quem quer batalhar muito louco? A grita o quê? Sanker! Mais alto! Quem quer batalhar muito louco? A grita o quê? Sanker! É desse jeito U, 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 u Como é que eu ia ser o meu rolo? É assim, ó É assim, ó Ó, ó Mata esse cara na lei Mata esse cara na lei Mata esse cara na lei Mais alto! Mata esse cara na lei Mata esse cara na lei Mata esse cara na lei É, 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 é Uuuu Eu não me incomodo de atacar Eu me sinto à vontade Foi assim que eu me torno um MC Que é de fato, de verdade Eu aprendi a ser um MC De que tem lealdade Eu aprendi que no ataque Eu entro em destaque Fortaleço e vitalidade Uuuu São quatro, ou Quatro por quatro Eu fato o verso A minha rima é quadrupla Ela não é tripla Não sei se você entende Mas tudo bem A minha rima irrita Quadrupla ou tripla em tripla Não importa, vá arrancar sua tripa Uuuu Joga minhas tripas Que talvez você tenha algo dentro De sentimento Faço minha rima Eu sou leal A todo momento Sabe por que que eu sobrevivo? Livro eu me sinto lendo um livro Eu sou leal Desde o dia que eu nasci Se não nem tava vivo Ou Eu te matei Foquei Meu rap é quatro por quatro Você quer ser uma Montana Tá rona Montana Por isso eu te mato Uuuu O dominó da quebrada Faz a rima improvisada Quatro por quatro Vira quatro Pulo na duas esquina É o que dou gaboada Eu menti Eu tô na Montana dirigir Eu sei que eu Mato esse cara Porque eu Não tô fingindo Já que Cê é muito fraco Você Cê é pura marra Eu sou Montana Rockstar Vou te matar No solo de guitarra Olha pra mim Eu vou te matar No solo de guitarra Eu me senti sozinho No quarto Eu fiz a guitarra chorar Fiz a guitarra gritar Cê pode par Não, mas eu sou inteligente Você quer um solo de guitarra Falando com o time Que tá na sua frente Percebeu? Cê não tem glória Cê não é time Eu sou o time Primeiro rockstar negro Da história Realmente Eu sou o time Quando eu entendi Cê não tá pronto pro jogo A guitarra Chamo de racista Se eu não tô pra Tô passando pra pegar fogo Fogo, fogo Eu tô no jogo Se cê rime É o time Chama o padrinho Que eu tô fazendo o dobro Por isso mesmo Mano Hoje não se esqueça É o time rockstar Eu sou o neutro Botando mais lâmpadas Na minha cabeça Você é tipo o Dini Aquele que tinha o padrinho Que era o tal do mágico Mas eu entendi Que eu faço frio E o meu verso é clássico Mas eu cresci sem pai Essa foi a minha realidade Eu não tive padrinho Vem de ser doado Em dia mudou na minha porta Ele bate Hoje a rima é coa Eu tenho um sino Que não foi da minha coroa Faça a rima boa Eu não pego na glock Jimmy tem a copa e vanda Meu padrinho é o hip e o hop Uou Muito bom O que você vai fazer Aí os braços do BEM Se estão nascar Que os caras deixam a régua Lá em cima Tá porra Tá porra Mas aí Som vai passar Barulho pra votação Barulho não Atenção na votação Barulho pra um só E com vontade Não gostou Palminha Certo? Você começou irmão Barulho pra quem gostou Das imagens Dereck Uou Diferentemente de barulho Pra quem gostou Das imagens De Gomes Uou Sempre que vai atrás De uma fase Muito barulho Para o Gomes também Uou Sempre que vem Uma louca Compõe pra ela Fiz o corre lá na loja Porque eu sei que cê adora Quando bola vela Então vem Fica do lado Com seu namorado Mas eu sou mais seu amigo